Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. É, exatamente, a gente tem aproveitado bastante o reforço que a gente recebeu para fins de organização da delegacia. A gente recebeu seis pessoas durante o mês de janeiro e cinco agora durante o mês de fevereiro. Então, foi bastante importante, a gente também teve que utilizar esse pessoal para fins de organização da parte administrativa. A gente tinha armas apreendidas aqui há de muito tempo, essas armas também a gente fez um levantamento todo para remeter para o Poder Judiciário. Esses inquéritos de homicídio, outros tantos inquéritos que a gente tinha também represados aqui, a gente conseguiu dar vazão e fazer a remessa para o Poder Judiciário. E a gente ainda continua, durante o mês de fevereiro, atuando, enfim, em alguns casos que a gente tem de investigação em andamento, para que, pelo menos, durante o mês de março, que a gente vai perder esse reforço e a gente volta ao nosso efetivo, a gente ter, pelo menos, estar com a delegacia mais organizada para poder trabalhar de forma mais tranquila, apesar da falta do efetivo. A comunidade tem ajudado? Tem havido denúncias? O pessoal tem contribuído com o trabalho da Polícia Civil no município? Tem contribuído. A comunidade tem nos ajudado bastante na resolução dos crimes, denúncias dos mais variados tipos de crimes, e a gente tem recebido essas denúncias e, dentro das nossas possibilidades, a gente tem dado atenção a todas elas. É claro que é difícil, a carga de serviço é grande, em contrapartida, a falta de gente, todo mundo sabe disso, mas a gente tem se empenhado em atender as pessoas que nos procuram e investigar, esclarecer os crimes que nos são denunciados. Pode ser feito por telefone também? Pode ser feito por telefone e as pessoas que procuram a delegacia, eu atendo pessoalmente, ou passo para o pessoal que trabalha aqui comigo, então a gente tem dado uma atenção de forma bem direcionada, a gente garante em muitas situações o sigilo da informação, é nosso dever proteger as pessoas que nos dão informação em caráter sigiloso, que não querem se identificar, então a gente tem atuado bastante dessa maneira.